S.O.S.R.S. Menor que 3 Tamo junto, viu? E vambora, segundo mapa Salve, Miguel, desde 2018 aqui Manda um oi pro meu, a Momos e Giovana O Giovana, um salve aí, Giovana Complex e VP, VP e Complex Segundo mapa, um salve Feliz pela dedicação Felizão Grim, Bomb B, da Col F Tamo junto 4x2, nossa, quase matou o amigo aí Termite, obrigado pelos 10 subs de presente Tamo junto, fiscal Todo mal, tamo junto Salve, Gal, salve Apertou aqui, apoia com o boleto da facul Apoio Salve, Gal, G3X tem que voltar no CS2 Salve Salve Manda aquele salve pra Apertouca o Brasil Eita Apertouca o Brasil Melhor руд1 Vamos atrás Feliz Am Range Cheio Salve Não salve A nuvem aí, ó Loja do Brasil viu tamo junto cheio de risada né cheio de risada velho rapaziada aí velho cheio de risadinha salve salve 22 meses nesse curral muito obrigado salve para oiandira tamo junto oiandira 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 vem carregando então primeiro mal foi o elixão segundo mapa o green começou bem JT já foi escutado e aí dois a um concentradíssimo concentradíssimo salmigal te acompanho há muito tempo uso suas livres como terapia tem nove meses mas eu não consigo fica dropando o subdireto mas não tem problema é isso te amo tamo junto viu escotetes muito obrigado velho cara o importante é a companhia velho né todo mundo aí que tá fortalecendo aí na companhia tamo junto velho né tudo switch changer sempre ali né rolando até essa um cozinha aí é dois a dois tudo igual Tudo igual. Dois aninhos nessa bagaça. Obrigado. Dois aninhos nessa bagaça. Eficiente, envolvente e pontuativo, né? Pontuando, velho. Pontuando demais. Já três pontos, velho. Salve, Gal. Salve. Sai pra dar uma volta de carro. Dez, cinco. É tipo... Deu sim uma volta, deu cinco voltas. Toma, tá tranquilo, velho. Tranquilo. Os militares esta... O Raul Zerde diferente é ele, né? O Raul Zerde tá diferente, diferenciado, né? Um salve aí pro Sérgio. O Ezequiel. Tamo junto. O Pedro. Tamo junto. Salve, Gal. Um salve, Pedro. Trinta e seis meses de puro abalo. Muito obrigado. Tamo junto. Menor que três. Porque a Spirit, eu acho que ela teve algum problema de visto. Alguma coisa ela acabou, né? Saindo da Pro League. Não são dez. Não são vinte. Mas em breve ela vai voltar. Em breve aí vai ter, né? A Spirit, quem tá com saudades do Don, que aí eu, eu, eu... Em breve ela vai voltar, velho. Semana que vem, dia 14 ao dia 19, tem o campeonato proibido, né, velho? A Bundacha. E vai ter a Spirit, velho. A gente não vai ter transmissão desse campeonato aí, né? Até o momento. A Spirit vai jogar. 3x2. Pô, tamo caminhando. Tamo caminhando em direção ao 2x0 seco do Call. Aí, top 4, velho. Olha aí. Pô, complexe top 4, velho. É isso? Tamo preparado pra, pra, pra complexe top 4 do mundo, velho. O dom tem sido planejado. É. 3x2. 14 meses Gal, que as coisas no Rio Grande do Sul normalizem logo, tamo junto sempre, amém, tamo junto, salve Garuva SC, tamo junto, amém Gal comenta sobre o camp de CS no estádio do Galo, eu não tô sabendo, eu vi por cima né, que vai ter um campeonato de esportes no estádio do Galo Que pode ser que tenha CS, cara, vocês acham que eu sei de tudo, mas é, eu tô por fora, tô por fora Não, ator, ator, né Salve Gal, 42 meses, te amo Tamo junto, obrigado, te amo Te amo, mas pô, quero tá por dentro Né, eu quero tá por dentro, não, 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 não tô sabendo, véi, vocês acham que tudo Um abraço para a Mejera Ana Luíza, hoje completamos 5 meses de gestação Mejera Ana Luíza, tamo junto aí, ó, um salve para a Mejera Ana Luíza, 5 meses de gestação da Sofia, vem aí, Gaulesinha aí, né Tamo junto, ó, tá esperando, tá esperando, veio, nossa É esse round, esse round, já foi o primeiro, já foi o segundo, Jamie conseguiu a kill, tem ali, né, a WTM4, Jamie já vem aí, mais uma kill para ele, duas kills do Jamie, vai queimando, vai morrendo, Jamie vai saindo, Jamie vai voltando Salve Gal, perdi minha mãe, meu pai arrumou outra mulher, quero mudar para o meu, há preciso de um beliche para os meus filhos, fortalece nós Ah, eu não entendi, perdi minha mãe e meu pai arrumou outra mulher, quero mudar para o meu AP, um beliche para os meus filhos Salve Gal, eu te amo, obrigado por salvar minha vida Mano, eu não entendi nada, velho, prática, vocês mandam uns negócios desses, eu não sei, velho, eu não sei nem se é meme, velho, eu espero que seja, tá ligado, ou espero que não, eu não sei, velho, eu não sei É ban, não é, eu não, cara, ó, eu sinto muito, eu tô falando um negócio desse, parece até indelicado, não é, mas, ó, perdi minha mãe, pois, tá aqui, cara, é um negócio muito duro, meu pai arrumou outra mulher, quero mudar para o meu AP, quero mudar para o meu AP, preciso de um beliche Não é só ler, cara, não é só ler, velho, não é só ler, velho, não é possível Não, não vou, cara, pode ser que a pessoa tá, eu peço até desculpa, velho, um salve para o Trax, o Tibo, o Olívio Neto, o Caigou, o Enemap, eu peço até desculpa, velho Salve Gal, salve 26 meses mais te acompanho desde 1988, manda salve para o Caetano, o mais bonito de Balneário Camporino Um salve Caetano, tamo junto Basta ler Não, então, basta ler, mas é isso, cara, se tiver precisando de uma ajuda por beliche dos filhos e tal, cara, eu ajudo, velho Mas a mensagem, ela foi muito confusa, velho Basta ler Não é? 5x2 Já vem mais um plant O time da VP, cara, tá sendo amassado É um negócio que ontem a gente Ontem era um sinal, né? O time ter tomado Aquele, né? Aquela pressão da The Mongols Foi um sinal A The Mongols é boa? É boa até demais A gente sabe disso, não sabe? Tamo junto, mas aí vai se mostrando que quem toma pressão da The Mongols Às vezes não tá tão preparado pra chegar no top 4 de uma Pro League, velho, não é isso? Fica aí a crítica, né? Por que, velho? Os caras tão sendo amassado pela call, velho, amassado Gal, sabe ler? Lê como? Não, pô Não, pô, perder pra call é afundar a hora Vocês tão por fora, mano Manda salve pro Caio e pra Analu Que estão na loja Salve Caio Caio e Analu, tamo junto Cara, ó Essa complexe Ela é um bom exemplo, velho De um negócio que eu vou falar pra vocês Eu gostaria Ah, pô, cara É o engenheiro de obra pronta Cara, às vezes você precisa ver uma obra pronta pra poder elogiar, não é isso? É isso Às vezes você não tá vendo lá, né? Você tá olhando só a construção e você ainda não sabe o que vai dar aquilo lá, né? Mas você às vezes precisa ver o que está sendo construído pra falar Pô, isso daí ficou legal Isso daí tá uma bosta, né? E, velho A complexe Eu acho que é um exemplo bacana De um time, velho Que era ruim Era Era estranho? Era Era um time que você olhava e você falava assim Pô É fácil ganhar dos caras? Talvez Eles chamaram o Halzerk E o Halzerk Ele foi um passo À frente Da internacionalização Né? Vai, Akari Mas eu acho que o Halzerk Trouxe uma pitada De, tipo assim Realidade e noção Pra uma galera que tava ali Principalmente Green JT E Flop Né? Que são jogadores bons Mas o Green Não tava cabendo na Liquid O pessoal ficou meio pá com o Green Olha o Green aí 11 barra 3 Em cima da VP Né? O JT O Flop Cara O Flop Muita gente fala Que é um talento DNA Pouca gente quer colocá-lo no time Não é isso? O JT Pô O JT, velho Você olha pro JT E você pensa Pô Às vezes é bom Você ser amigo de alguém Eu nem sei de quem ele é amigo Mas ele é amigo de alguém Saca? E ele é um cara que tá ali Talvez Mas ele é amigo Do técnico Que é um médico O doutor da alegria Que os dois são sul-africanos O doutor da alegria E o JT São sul-africanos Né? Como é bom Você ter um amigo Não é? E aí Eles puxaram O Elijão Que é um cara Que ele só queria ficar de boa Ele só queria uma zona de conforto E de repente ele mostrou Que tudo que você precisa na vida Pra ser feliz e bom É ir para a zona De conforto Beleza Essa Esses são os pilares Esses são os pilares Da construção Desse prédio chamado complexe E você fala Gal Vai afundar Ou vai subir Vai ficar um negócio bonito Olha que bonito Grim Ou vai ficar um negócio Monstruoso Cara Ter a certeza Era impossível Eu falo pra você É impossível Você olhar O que esses caras estavam O material Que esses caras estavam colocando No canteiro de obra E falar que ia dar bom Era um negócio complicado De afirmar Né? Pra onde estava ainda Esse arranha-céu Era a areia Da praia? Quem sabe, sabe Ou era uma boa areia De construção Ninguém sabia Só que esse time da complexe Ele conseguiu fazer o que Ou está conseguindo fazer o que Uma melhora cronológica Você vê que esse time Ele vem de um jeito Ele comete um erro aqui Um erro ali E no próximo campeonato Eles não cometem os mesmos erros Ou eu tô maluco Você vê um time jogando E você vê que eles têm Um padrão de jogo E de repente No próximo jogo Eles têm esse mesmo padrão E vão acertando coisas Que eles não estavam acertando Teve jogos Que a gente veio do call Que a gente viu do call Que esses animais Não usaram o meio do mapa Da Vertigo E o Grimm Um round passado Matou dois Pelo meio da Vertigo Eu não sou maluco Eu assisto essa porra aqui Todos os dias É ou não é? Então Olha onde esses caras Estão chegando Eles estão chegando No top 4 De uma Pro League Jogando certo Jogando bonito E a Lurk é plano B E usa o coração do mapa E pica bonitinho E joga todo mundo coerente E os caras Da VP Só quer achar alguém Dando a cara No After Plant Acha? Não acha Aí você fala Gaulês O Elige Tem que vir Pra um time do Brasil Eu te pergunto Por que você odeia o Elige? Gaul Sou cabido Da qualidade De software E DVD Desenvolvido Bem estou querendo É fizer algum projeto Pessoal Alguma ideia Para contribuir C barra tribo Nossa Caramba Não tá Esperando Que ia vir Um negócio Pra ideia Pra eu ter ideia Agora Estou passando Por muitas dificuldades Aqui em casa Dá uma força Para eu pelo menos Pagar esse mês Da facul E finalizar o semestre Do Um salve Dodô Moraes Jota Colecha Não Olá Para comprar o pacote Para comprar o pacote Para Maldivas Não Não Pô Cara Nove Olha lá Tá vendo Aí tudo Tudo vira meme Tudo vira meme Acabou as mensagens Nove complexe Dois VP Dois VP Vp Não conseguiu Vai achar agora Um pontinho Tal Mas que TR Bonito Da complexe Detalhe Pique da complexe Pique da complexe AVP Escolheu CT Que é um lado Do mapa Apesar de muita gente Apesar do mapa Ele está estatisticamente No mapa TR E tal Olha o meio do mapa O coração Olha o coração Que bonito Olha o coração Acharam o round Era 2x5 Isso daqui Era 2x5 Eles usaram o coração Do mapa Virou 2x2 Como é bonito Como é bonito Olha Tá aí complexo Tá aí Cara Vai falar o que Vai falar o que Aí você vai falar Pô Gal Esse time é ruim Eu concordo Eu concordo Você não tá errado Agora Gal Esse time Tá jogando Tudo errado Isso você não pode falar Tá ligado Isso você não pode falar 5k do Grimm Bane ele Que aula Né velho Não Tá jogando Tudo errado Tá de brincadeira Cara O pessoal Acha que o Gal É o Gugu KKKKK Não Mano Ó detalhe Detalhe Faz quantos dias Que eu falei Mano Tem um cara Que fica atrás do saco Por que que os malucos Não olham atrás do saco Por que que os caras Molotovam atrás do saco Por que que os caras Smolcam atrás do saco E viram de costas pro saco Por que que os caras Não explodem o saco Faz quantos dias Que eu falei isso E aí você vê A complexe chega E faz o que Explode o saco Vocês já ouviram muito Isso de mim aqui Mano Imagina o seguinte Você tem Um padrão de TR Que todo Todo round Tu vai jogar Duas HE E todo round Você vai explodir o saco Aí você fala Pô Gal Mas se todo mundo Souber Que você Vai tacar Duas HE Todo round De TR Atrás do saco Nenhum CT Vai ficar Atrás do saco Tá ruim? Você quer Alguém atrás do saco? Tá ligado? Vai chegar um momento Que talvez Você nem precise Jogar essas duas HE Agora Agora Você nunca Taca nada Atrás do saco Você só Vira de costas Pro saco Você tá querendo Não tá? Salve Gal Salve Gal Estou precisando Muito de um processador Para terminar De montar meu PC Poderia me doar um Te amo Gal Gal Olha lá Vocês estão Vocês estão Aí eu fico Fala Mais um mês Gal Gal Fiquei uns meses Fora nesse meio tempo Mas sempre que posso Estou aqui Amo você G 3 3 X 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 O dia me tapar Mas Pô Vé Os caras Os caras Pegaram Dentro Tudo bem Precisava De um processador Poderia me doar Um Oi Vocês estão Cara Vocês estão Que estão Vé Vocês estão Que estão Vocês estão Que estão É Os caras Pegam Numa quarta De final Numa quarta De final Olha os jogos Que estão Rolando Mouse E G2 Bravo Né Velho Porra Liquid E Astralis Jogo duro Vitality Phase Aqui acabou Não é O Vitality Face Mouse G2 E aí Você AVP E com toda A humildade Do mundo Você vai Enfrentar O call Valendo Top 4 Você Você veio Grandão Não veio Você veio Grandão Você chegou Achando Que ia Dar Certo Velho Tamo Junto Velho Os caras Da VP Vieram Achando Que ia Dar Certo Velho E Cara Complexe Velho Não Veio De brincadeira Não Veio De brincadeira Elixão Olha lá House Air Eles estão melhor Em tudo Mira Comunicação Team Play Retake After Plant Clutch Que isso Cara Numa Quarta De final Valendo Vaga Numa Semifinal Que amasso Velho Que amasso Caramba Gal Quando vem Pra Belém Provar O Takaká Eu Não sei Ainda Não sei Velho Ó Que amasso Olá Merecidamente Aqui Viu Qual Merecidamente Te amo Tamo Junto Muito Obrigado Viu Que é Isso Tamo Junto Velho Face Vitality A gente Vai Transmitir Mas O Jogo É Duas E Meia Né O Jogo É Só As Duas E Meia Se 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 Acabar Agora Nós Vais De Mais Lizinho Até As Duas E Meia Aí Né Nós Vai De Mais Lizinho 11 A 2 Cá Vai Acabar Olha Vai Acabar Acabar O Complexe Que Que Loucura Velho Não Tem Nem Doutor Da Alegria Não Tem Nem O Que Falar Não Tem Nem O Que Sempre Falar Salve Hoje Passei Numa Consulta No Capso Da Minha Região E Tive Uma Notícia Muito Triste Falaram Que A Única Solução Pra Minha Doença É Me Internar Numa Clínica Psiquiátrica Muito Abalado Porque Vou Ficar Longe Da Minha Família E Meus Filhos Tem Que 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 Acontecendo Né Velho Volta Arte Por Favor Né E Você Vai Cara Se For Process Pra Você Melhor ar Pense Que É Uma Fase Que Não É Fácil Vai Ser Aí Né Velho Momento Duro Pra Você Né Deve Perdonado Mentoria Deles Tinho Jogando Certinho Vem Manta Força Viu Velho Gal Perdi A Ideia Pq Tá Complicado Aqui Trampo Tá Chato Mas Paga Minhas Contas E LH Consigo Pensar Em Nada Pra Fazer Em Paralelo Valeu Por Tudo Oh Valeu Tamo Juntos Joke Lógico Eu Vou Voltar Na Mensagem Que Foi No Meio Do Pensamento Lá Eu Perdi O Raciocínio Completo Ali Pra Ajudar Mas Eu Irei Voltar Deixa Só Vim Aqui Né Esse Final 12 A 2 12 A 2 Não Não Raspa Você 12 A 2 AVP Não Se Entrega AVP É Forte AVP É Guerreira Ontem AVP O time Da Virada Ontem AVP Se Mostrou O time Do Amor Né Ontem AVP Tava Tomando Um Cacete Eu Acho Que Chegou A Ficar 11 A 3 Contra O time Eu 10 A 3 11 A 3 Contra O time Da The Mongols E Eles Viraram A Partida 11 A 2 11 A 3 Foi Um Negócio Foi Esculacho E AVP Virou Né E AVP Virou Não É Meu Miguel Comprei Um Up No Minha Casa Minha Vida Ganhei Algumas Paradas E Comprei Outras Mas A Grana Acabou Tu Precisando Do Beliche Não Aí Eu Te Ajudo Dá Uma Empresta 50 Centavos Para Interar A Coca 12 A 3 12 A 3 É GG Ou É OT É OT Ou É GG Né Estamos Aí Chegando Reta Final De Primeira Quarta De Final Do Dia Boas Gal Tem Que Vir A Portugal Adoramos O Seu Trabalho Abraço Dos Tugas Menor Que 3 Tamo Junto Do Tue 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 Um salve. Salve. Salve aos Tugas. Complex 12 VP3. Complex aí, né? Tem a forçadinha, tem Scout, duas famas, duas M4. É, Halseck combou ali, né? Com o JT. Pegou a informação. Grimm, vai girar. Grimm. Fim de papo. Fim de papo, tá aí. Cara, amassados. O que a Complex fez aqui, né? Era 48% das apostas. A Complex amassou.